Fala aí, piloto, beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o nosso canal, então acelera, porra! Costumo dizer que quem tem amigo não fica sem andar de moto, né? E a prova tá aqui, ó. Carregada na montanona aqui, meu amigo Fernandinho me convidou hoje pra andar de moto, falei pra ele, a urticária deu ruim, deu muito ruim na urticária. Ele falou, e daí? Tem duas motos aqui, vamos que vamos. Então, vamos que vamos, né? Pra comemorar aí os 3 mil inscritos que a gente chegou no canal, nada melhor do que montar numa dois tempinhas, ó, acelerar. Então hoje, ó, nós vamos brincar de KX 250 e nós vamos brincar aqui, ó, essa aqui eu sei que a galera gosta muito, CR 125, certo? Então, se você curte moto dois tempos, se você curte moto quatro tempos, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu likezão aqui, acompanha esse vídeo até o fim. Isso é muito importante aí pra fazer o canal ser ranqueado e subir no YouTube pro BRAP crescer cada dia a mais. E regra básica, galera, acelera, porra! Tamo junto! Então é isso aí, piloto, a gente ia andar de CR 125, na verdade a gente andou de CR 125, mas quando foi pra filmar, a CR furou o pneu. Então, lógico, eu não vou achar ruim, né? Vou ser obrigado a andar de KX 250F, que é um rojão de moto, um tesão de moto. E com certeza você que tá aí assistindo o vídeo não vai achar ruim também. Mandar um salve aí especial pro Rafa do Velocross News, que eu sei que essa moto aqui é o sonho de consumo dele. Então, Rafa, esse rolê aqui, ó, é dedicado a você, meu brother. Mandar um salve aí também pro Estecão. Salve, Estéca! Logo, logo nós vamos brincar aí na pista de Velocross junto. Vamos ver se a Urticária tem motor pra acelerar junto com a 200 do Estecão. Certo? Vamos fazer a largadinha ali com a rapaziada agora pra brincar um pouquinho. Com juízo, né? Que a moto não é minha, não tenho costume de andar com a moto. Apanhei já dessa moto agora há pouco aqui, não quis nem filmar muito. Mas vamos lá. Não façam o que eu tô fazendo de andar sem luva. Eu só tô sem luva, porque com a luva eu não consegui andar com essa moto, não sei porquê. Começou a me atrapalhar muito, minha luva tá meio esgarçada. Aí eu tô andando sem. Vamos detonar a mão, né? Mas vamos que vamos. Agradecer aí toda a galera que vem se inscrevendo no canal. A gente chegou aí a 3 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Se você que tá assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal, aproveita aí a oportunidade. Já sobe a tela, se inscreve. Deixa seu likezão nesse vídeo aqui. Ativa o sininho, porque o YouTube não tá avisando a galera. E... Regra básica, né? Acelera a porra. Tamo aqui com a rapaziada, ó. Vamos fazer uma largadinha aqui, só de recriação mesmo. Só pra brincar um pouquinho. Tá aqui o Albimar e o Franceli. Os dois aceleram bem mais que eu. Faz um salve aí pra galera aí, caralho. Ei, caralho. Acelera a porra. Cadê? O Zé não vai? Aonde? Na curva? Vai agora, vai agora. É roll e shot, molecada. Agora os caras passam em cima de mim, quer ver? O que anda essa moto não é brincadeira, galera. E aí... Vamos lá, Caxias! Vamos lá! Passei reto! 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 Passei reto!